O 180 tá aqui, até peguei um cafezinho ali ó, um cafezinho só aqui ó, vou desadar. E aí Tô aqui limpando a pistola aqui, ó a sujeira, tem a sua banquinha, ó, pensa num trem chato limpar a pistola de tinta. Ó quem que tá motorizado? É nada, velho, aí sim, é nada. Ih, quem que veio aí encher o saco da gente? Caraca, que frio, velho. Tá de boa, chega aí, chega aí, chega aí. Vai! Vai, vai, deu, deu. Pode soltar. Dá, tio. Previsada. Vamos colocar esses fendinhos aqui, ó. Vou colocar eles aqui. Vou ver como fica melhor aqui. Já tá na timelapse pra vocês aí. Segurizada. Já meti o thai aqui na sanda, já cortei com a maquitinha. Agora dobrei pra cima. Vou soldar. Dá uma despotada. Aí, por que que a gente tá fazendo isso? Pra colocar esse fendinho aqui. Ó o tolva do baraca ali. Ó o baraca, você tem que colocar o cabo primeiro, viado. Senão você não consegue. Dá pra ficar com a manda, não? Não, nem fudendo. Ah, sim, velho. Então vai, põe o cabo. Depois você não consegue mais. Aí dobra pra cima, corta. Aí consegue andar com roda mais larga. E não pega. Quer ver, ó? Vou mostrar pra vocês. Vou dar uma varada no baraca aqui. Comendo, baraca. Ó, gurizada. Tá vendo aqui? O Vini quer andar na roda mais larga. Já foi feito o fenda aqui, ó. Batendo com o martelo, com o cabo de macaco. Só que essa roda é fina. Se ele coloca a roda larga, fica pra fora. Aí quando tá fazendo o drift, pega aqui, ó. Por isso que a gente dá essa cortadinha aí. E aí? Eu acho que vai ficar ruim. Ô, bom. Claro que vai, mano. É o que eu tô fazendo, velho. Tá tirando. Mas vai ficar ruim ou vai ficar bom? Só que é o seguinte. Não, tem dois porém. Como por enquanto você vai colocar aqueles fendinhos ali, eu cortei um pouco. Porque daí o certo é você comprar um blista depois. Tá ligado? Carol, patrocina o blista pro Vini. Negóis de massa. Eu já tô pedindo faz tempo. Então, calma, calma. Uma hora o coraçãozinho dela, né? Pior. O que que é um blista pra uma futec? O blista, gurizada, é igual do meu 180. Aquela traseira inteira de fibra. Daí, qual que é a ideia do Itigo? É cortar mais aqui. Daí, igual o meu 180. Aí, qual que é a vibe, gurizada? Você coloca um blista, você corta mais. Então, qualquer altura que você deixar o carro, não tem nenhum problema de pegar, entendeu? Você pode andar pregado no chão, pode andar alto, roda larga e não pega. Fica bem top. Aí, voltei ele pra trabalhar, caralho. Começamos a mandar o fundinho do Vinicius aqui. Que? Rosita. Vamos marcha, hein? Olai, desviado. Já caí. Já. Vai começar a mágica agora, hein? Vai com duas bolsas. Ó, deixa aqui como tombado, né? Vai com duas, né? Oi? Com duas. E leva. Vou carregar ele lá. Gurizada, já foi pintado já. Agora é só mandar o vernizão, gurizada. Redizão, hein? Cê é louco, quando não tem fibra, outro acabamento, né? Nossa, fibra... Meio zoado, né? Bom, bom, bom. No dia seguinte... Vamos ver aqui, ó. Outro dia. E vamos ver aqui o resultado do vermelhão. É. Ficou mais um pouquinho, né? Mas esse aqui ficou bom, hein? Bom. É. Do Mike que cê falou, tipo, que é o capu que deu os bagulhozinhos da lixa. É. Mas não mais. Porra. Aí, gurizada. Carro do V aí. Cara, olha essa lateral aqui. Ia, ficou lisa demais, velho. Esse aqui foi, sabe o que foi? Aquela água que cê falou. É. É. Mas tá bom. Mas aqui, se, tipo assim, dá uma lixadinha, uma polidinha, 110%, mano. Eu acho que se lixar, se lixar e polir, sai bastante aquela marca de lixa. Só. Na verdade, na verdade, não ficou, tipo, muito favorizo. Ih, que louco que ficou, Zé. Né? Viado, só não ficou melhor por causa da lixa. É. Só que é aquela, né? Se nós não lixasse com 180, nós não fazia o carro nem fudendo. Lembrando, gurizada, esse daqui é um carro de pista, tá? Não é um carro de passeio. Esse carro é focado pra pista. Tá bom. O carro é focado pra pista e ficou muito lisinho, velho. Ficou muito lisinho, ficou muito lisinho. Esse é o resultado aí, gurizada. Final da pintura do S15 do V. Tá melhor do que tava antes. Isso já tá... Não, não. Ficou muito, muito lindo. Ficou muito lindo. Muito, 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 muito mesmo. Deixa aí nos comentários aí, gurizada. O que vocês acharam do S15? Um JZ. Vermelhão. Entrou pro time. Aí depois a gente vai montar os fendinhas, colocar as rodas. No próximo episódio vocês vão ver. Aí falta ainda, né, gurizada, pintar o para-choque dianteiro e traseiro. Que a gente quis deixar pra depois. Semana que vem a gente vai fazer isso daí. É isso aí, gurizada. Mais um episódio aí. Um episódio do S15 do V aí. Agora com a pintura finalizada. E é isso aí. Vamos pros próximos agora. Pintar os para-choque, tudo. Montar os fendinhas. Montar as rodas dele. Colocar as rodinhas pra fora. Colocar uns espaçadorzinhos. Deixar ele bem bonitinho. Que agora esse mês de dezembro tem botalhas do Vinícius aí no circuito. Com o carro reformado. Diz ele que vai andar até mais rápido agora. A pintura é lisa, não? O carro vai ficar mais forte. É, diz que vai ficar mais forte. Mas é isso aí, gurizada. Valeu, hein. Acompanha os próximos vídeos aí, gurizada. Valeu. Acompanha os próximos vídeos.